Bem-vindos à Semana do Tolkien. E o que é que vai ser a Semana do Tolkien? Para já, a primeira coisa é que não, não fui eu que criei a Semana do Tolkien. A Semana do Tolkien foi algo criado pela sociedade, eu penso que se chama Tolkien Society, e é uma semana de celebração da obra do Tolkien, que acontece em Setembro, na semana que inclui o 22 de Setembro. O que é que acontece a 22 de Setembro? 22 de Setembro é o dia do Hobbit. E porquê que é o dia do Hobbit? Porque é o dia em que é o aniversário do Frodo e o aniversário do Bilbo Baggins. Querem coisa mais nerd do que isto? Acho que não existe. Pronto, existe, mas em relação a outras coisas. E porquê que eu quis reservar esta Semana do Tolkien para trazer uma opinião sobre vários livros do Tolkien? Porque foi algo que eu já fiz em 2016, mas não o fiz em Setembro. Acho que foi mais tarde. Ou foi em Setembro? Sinceramente, não sei. O que é que eu vos vou trazer durante esta Semana de... Que eu deveria ter visto quando é que começava. De 17 a 23 de Setembro. Vou trazer-vos vários vídeos sobre, obviamente, a obra do Senhor dos Anéis. Podia também trazer sobre o Hobbit, mas não vou. Vou também deixar aí link sobre as opiniões que eu fiz já há algum tempo aqui no canal sobre o Senhor dos Anéis e sobre o Hobbit. E onde também mostro os livros que tenho do Tolkien, porque eu não sou capaz de ter só um livro. Tenho que ter vários. É um problema. É um problema. Esta Semana, a primeira coisa que eu vou fazer é... Eu vou partilhar ao longo de três vídeos os meus capítulos preferidos do livro. E o porquê, quais são as cenas, quais são os... sei lá, detalhes. Portanto, vamos ter um para a Irmandade do Anel, um para as Duas Torres e um terceiro para o Regresso do Rei. Vou também ter um vídeo em que vou falar sobre o A Reader's Companion. Foi algo que eu li este ano quando fiz a releitura do Senhor dos Anéis. Fiz a leitura do Senhor dos Anéis acompanhada com o A Reader's Companion. Infelizmente, só existe em inglês. Eu, na altura, prometi que iria trazer um vídeo sobre o livro. O que é que eu tinha achado sobre o livro. Sejava que valia a pena ou não. E também vou falar sobre, num outro vídeo, o... Aqui... A História da Terra Média. Em particular, o volume 2. que tem uma série de livros que mostra ou demonstram como é que o Tolkien escreveu o Senhor dos Anéis. Ou seja, é um livro onde tem manuscritos, onde tem as várias fases... Fases... Não é fases... Fases da escrita do Senhor dos Anéis. Coisas que... Como é que ele desenvolveu esta cena. Como é que ele chegou a esta ideia. Portanto, tem... Não só registro de... Portanto, manuscritos. Como também tem coisas que foram escritas em cartas. É extremamente interessante. E eu também prometi que iria falar sobre ele. E acho que merece um vídeo apenas sobre ele. Basicamente, é isto. Como o dia 22 de Setembro é um sábado, eu sugeriria que era um ótimo dia para fazer uma maratona de Senhor dos Anéis. E quando eu digo maratona, é ver as adaptações cinematográficas. Porque... Ler o livro num dia é loucura. Não acho que seja completamente impossível. Não, é completamente impossível. Não. Ler o Senhor dos Anéis todos num dia é completamente impossível. Era interessante. Mas... Ver os filmes... Mesmo assim, também é algo para a pessoa não fazer mais nada, a não ser ver os filmes. Mas é interessante. Espero que gostem desta semana, aqui diferente no canal. E se já leram o Senhor dos Anéis, discutam o livro comigo. Nos vídeos em que irei falar sobre episódio a episódio, ou capítulo a capítulo de cada um dos livros. Ou pelo menos mencionar aqueles que eu acho que são as partes mais interessantes. Mas se discordarem comigo, digam-me porque é que acham que outras partes são mais interessantes. Eu estou sempre pronta para falar sobre o Senhor dos Anéis. e para releir o Senhor dos Anéis. Portanto, se algum dia quiserem fazer uma releitura do Senhor dos Anéis, posso ou não ser a pessoa certa para convidarem para fazer essa releitura. Por hoje é tudo. E amanhã estarei aqui com o primeiro vídeo, que vai ser sobre a Irmandade do Anel.